Como assim a Silvia Abravanel, filha do Silvio Santos, assinou o contrato com a Record? Ela vai abandonar o SBT? Olha, o que eu posso dizer é que ela vai sair das manhãs de sábado do SBT e vai para os domingos, ou para as tardes de domingo, da Rede Record. Sim, a Silvia Abravanel, filha do Silvio Santos, que apresentava ali o Sábado Animado, durante um tempo o Bondi e companhia, ela assinou o contrato com a Rede Record. Mas, calma, calma, calma. É o seguinte, ela, obviamente, dava para se imaginar que ela não vai trocar o SBT pela Record. Ela apenas assinou o contrato com a Record para participar do programa Acerte ou Caia, programa este que será apresentado por Tom Cavalcante e terá vários artistas participando, vários famosos participando, ex-fazenda, ex-BBB, atores, cantores, apresenta... Enfim, muita gente conhecida estará participando dos programas e cada programa contará com 11 participantes famosos que vão disputar ali 300 mil reais. E a Silvia Abravanel resolveu que também queria entrar nessa disputa, por isso, assinou o contrato com a Record, o SBT está sabendo de tudo, liberou, tá? Então, durante o tempo em que ela estiver participando do programa, o programa será gravado, inclusive, na Argentina, terá 176 participantes ao todo, e durante esse período ela está dispensada nos trabalhos do SBT. Então, ela provavelmente deixou ali alguns sábados animados gravados, né? E estará a serviço da Record durante um determinado período. Serão 16 programas, que devem dar aí cerca de três meses, que ela estará vinculada à Rede Record. E, aliás, você está ansioso pelo programa de Tom Cavalcante, Acerte ou Caia? Comenta aí.